E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Luana Miller, vocês já me conhecem, trabalho componente curricular de língua portuguesa com vocês. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, uso óculos, tenho cabelos cacheados, pintados de vermelho, um pouquinho desbotado hoje, eu confesso, mas a gente vai melhorar isso essa semana. Estou aqui nos estúdios da TVE com a camiseta do projeto para a nossa aula de número 39. A minha aula hoje tem o título Uma Gramática que nos faz pensar. Esse título é um trocadilho aí com um livro conhecido para os professores de português, todo mundo já deve ter visto, que é uma linguística que nos faz falhar. E a gente vai pensar aí um pouquinho sobre essas relações da gramática com o Enem e se a gente precisa mesmo ou não dela para essa prova. Antes de começar propriamente a aula, vocês sabem que aqui no cantinho vocês têm o meu Instagram pessoal e o meu e-mail educar, caso vocês queiram entrar em contato, mandar uma mensagem aí para mim, me marcar nos stories. Eu vou adorar acompanhar vocês nessa nossa caminhada aí de projeto, que já está quase chegando aí na nossa reta final, né? Estamos nos encaminhando para as aulas finais de língua portuguesa. Mas vamos lá, que a gente tem bastante coisa hoje e eu não quero perder um tempo necessário. Eu começo, como sempre, botando aí aquela pulguinha atrás da orelha de vocês com um questionamento, né? E eu pergunto, é necessário ter conhecimento sobre gramática para ir bem no Enem? Por que eu fiz essa pergunta? Além daqui, eu tenho sala de aula também e os alunos me acostumam a perguntar se, professora, isso que a gente está vendo aqui na aula, aonde eu vou usar? Será que eu preciso disso? Eu preciso mesmo aprender, por exemplo, sujeito predicado? Eu preciso aprender conjugação de verbo? Eu preciso aprender orações subordinadas para ir bem numa prova de Enem? Para ir bem num concurso público? Para ir bem num vestibular? Será que eu preciso da gramática pura? Como a gente aprende lá no chão da escola? Para poder ir bem nessas provas que a gente vê aí mundo afora? A gente consegue aliar o conhecimento gramatical com as nossas questões do Enem? E é isso que a gente vai ver hoje. Vocês já devem ter ouvido, né? Em algum momento aí nessa caminhada de estudos de vocês. no Enem só cai interpretação de texto. Então, não é preciso estudar conteúdos gramaticais para a prova, tá? Tem muita gente que repete essa fala como uma verdade absoluta. Não, para que estudar gramática? Lá no Enem é só interpretação de texto. Tem que ler o texto e entender. E daí eu pergunto para vocês, será que essa é uma afirmação correta? Só tem interpretação. E se só tem interpretação, eu não preciso estudar gramática. E a resposta para essa pergunta é, né, o que a gente vai observar através de uma questão, tá? Vamos aí olhar uma questão para ver se a gente pode dizer que essa afirmação, ela é correta ou não. Olhem o seguinte. A gente tem aqui, questão do Enem 2017. Um textinho aí sobre um filme. João, ou Zero, que são os nomes ali do personagem do Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, personagem de Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que a sua vida mudou totalmente. E agora, precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Aí a gente tem um texto que faz uma reflexão, né? Ele nos conta uma história de um filme do Wagner Moura, que, inclusive, é um filme muito bom, tá? Recomendo vocês assistirem. O que nos pede a questão? Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Isso aí é a nossa questão, é o que nos pede o enunciado. A letra A nos diz, O emprego do verbo haver, em vez de ter, em, há 20 anos atrás, foi humilhado. A letra B, a descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. A letra C, a repetição do emprego da conjunção, mas, para contrapor ideias. A letra D, a finalização do texto com a frase de efeito, será que ele conseguirá acertar as coisas? E a letra E, o uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto, para fazer referência ao protagonista, João, zero. A nossa resposta aqui adequada seria a letra B, a descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. Ok, dei a resposta para vocês, mas isso daqui não explica o porquê dessa resposta. Vocês viram que hoje eu nem fui fazendo perguntinhas ao longo das alternativas. Eu só li ali e dei a resposta. Por quê? Agora a gente vai observar a questão de forma bem detalhada, para entender o porquê que a gente chegou nessa resposta. Vamos dar uma olhada. Vou voltar lá, né, na nossa questão, para a gente entender como é que a gente chegou aqui, ó, nessa resposta. Vamos olhar. Observando pistas linguísticas que estão no enunciado da questão. Olha ali o que nos diz o enunciado de novo. Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Vamos destacar aqui o que é importante. A gente está falando em organização gramatical e a questão nos pede qual aspecto atualiza os eventos. Ou seja, torna as ações atuais. É isso que nos pede a questão. Vamos olhar a letra A. O emprego do verbo haver, em vez de ter, em, há 20 anos atrás, foi humilhado. Se a gente tem conhecimento gramatical, a gente sabe que os verbos haver e ter, os dois, eles podem ser usados para indicar tempo passado em orações que possuem um sujeito inexistente. Tempo passado é uma atualização de eventos? Não. Então, a gente já descarta ali essa primeira alternativa como resposta correta. Porque passado não é atualização. Vamos olhar a próxima alternativa. Letra C. A repetição do emprego da conjunção mas para contrapor ideias. Se a gente tem conhecimento gramatical, a gente sabe que a conjunção mas, assim como as outras conjunções desse tipo, ela é responsável por trazer ideias contrárias quando a gente tem orações coordenadas adversativas. Então, ali, essa conjunção, ela não traz uma atualização de eventos. Mas ela está ali exatamente para dizer que a gente tem duas ideias que são opostas, colocadas juntas, né, num mesmo período. Então, o mas não serve para atualizar eventos. Qual a nossa próxima alternativa ali? Vamos dar uma olhadinha. A letra D. A finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Na letra D, a gente se conhece, né, as funções da linguagem, a gente entende que o uso aqui desse será, né, e a própria questão ali, o uso dessa interrogação, tem duas funções. A primeira, fazer com que o leitor pense sobre aquilo que foi contado ali nessa resenha, né, e a segunda e principal, que é o objetivo da resenha, através desse ato de pensar sobre o que está escrito ali, com que o leitor tenha interesse em assistir o filme, né. Então, a ideia aqui dessa interrogação, dessa questão, ao final, é provocar uma atitude aí no leitor da resenha. E essa atitude é assistir o filme para descobrir a resposta dessa pergunta. Isso aqui também não atualiza eventos. Isso aqui é uma ideia de buscar a atenção do nosso leitor. O que nos diz a nossa letra E? O uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto para fazer referência ao protagonista, João I0. Se a gente tem aí também conhecimento gramatical, a gente sabe que usar o ele, usar um pronome, o pronome, ele serve para retomar um substantivo que já foi utilizado. Então, a gente sabe que ele não está ali para atualizar um evento. Ele está ali para evitar repetições desnecessárias ao longo do nosso texto. Então, também não é a nossa resposta adequada. Por que a nossa letra B seria a resposta adequada? Porque quando a gente fala em verbos no tempo presente do indicativo, a gente está falando de verbos que acontecem naquele momento. E o uso dos verbos retorna e descobre faz com que a ação ali se torne atual. E aí a gente tem fechado com o que pede o nosso anunciado. Atualiza os eventos. Sendo essa, então, a nossa resposta correta. E daí eu pergunto para vocês. Então, será mesmo que conhecimento gramatical, ele é dispensável para a prova do Enem? E a resposta vai ser um retumbante, né? Não. A gente não pode ignorar que a gramática existe na hora de interpretar tanto o texto, que serve de base, quanto o próprio enunciado das questões e também as alternativas das nossas questões. A gente vai fazer essa interpretação com base no nosso conhecimento gramatical. E daí eu pergunto de novo para vocês. Como que a gente seleciona o que é de fato importante estudar para a hora da prova? Para não acontecer como está aqui na nossa imagem, né? De a gente descartar uma boa ideia, né? Como eu não vou descartar um conhecimento que é importante? Como é que eu vou selecionar o que eu estudo e o que eu deixo de lado? E daí eu trouxe para vocês algumas dicas. Vou dizer de novo, já disse em aulas anteriores. Isso aqui não é um manual, não é uma receita de bolo. Não é comprovação de sucesso. São dicas que podem ajudar vocês, pode dar mais certo ou não, dependendo de como é que é o método de estudo que vocês estão levando. Primeira dica. É legal vocês fazerem levantamentos em provas de anos anteriores. Vocês já me viram fazer isso em outras aulas. Quando eu fui trabalhar com vocês tirinhas, por exemplo, eu fiz um levantamento de quanto isso existia em provas de anos anteriores. Quando eu fui trabalhar propagandas, a mesma coisa. É bacana vocês verem aquilo que é mais recorrente em questões de anos anteriores. Porque vocês sabendo o que cai em maior quantidade, vocês têm aí um norte que vai orientar os estudos de vocês. Eu fiz uma procura, por exemplo, eu peguei provas do ano 2008 a 2019 e fiz uma procura pela palavra gramática, para ver quantas vezes a palavra gramática aparecia em questões daqueles anos, de 2008 a 2019. E eu encontrei 41 recorrências dessa palavra. Ou seja, é importante que a gente pense em gramática, porque gramática aparece com frequência. Então, é isso que vocês vão fazer. Dá uma olhada ali nas questões de anos anteriores, para vocês basearem aquilo que vocês vão estudar. Depois, lembrem-se que questões que são consideradas, eu botei entre aspas ali, fáceis, também têm seu valor. Por quê? Se vocês ainda não sabem, estou aqui contando para vocês, que o método de correção do Enem, ele mais ou menos mapeia quando vocês chutam algumas questões. Quando vocês têm um acerto muito grande em questões que são consideradas difíceis e erram muitas questões que são consideradas fáceis, eles imaginam que vocês acertaram as difíceis chutando. Porque se vocês não sabem o básico, como é que vocês vão ter um conhecimento avançado sobre aquilo? Então, acertar as questões que são fáceis também ajuda que vocês aumentem as notas do Enem. Alunos, por exemplo, que têm a mesma quantidade de acertos, podem ter notas diferentes no final, dependendo do tipo de questão e a dificuldade das questões que eles acertaram. Então, às vezes os alunos olham para aquelas questões que são menores ou, entre aspas, mais fáceis, e, ah, essa aqui eu faço rápido no final da prova. E erram essas questões. E isso acaba diminuindo a nota final aí de vocês. Então, se atentem, principalmente às questões fáceis, depois vocês vão para as questões médias, e, por fim, vocês fazem as questões difíceis, que é uma maneira mais segura de garantir uma nota melhor. Além disso, priorize as dificuldades na hora de estudar, mas não ignore aquilo que vocês já sabem. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade na hora de estudar com relação às orações subordinadas. Beleza, senta e estuda isso com mais afinco, estuda isso com mais vontade. Mas não ignore aqueles conhecimentos que vocês consideram, entre aspas, mais fáceis. Por exemplo, a nossa questão ali falava sobre uma atualização de evento. É presente do indicativo. Isso aí vocês aprendem lá no início do ensino fundamental. Todos vocês já viram. É fácil, mas se vocês não lembram qual é o tempo verbal que indica uma ação atual, vocês errariam aquela questão. Então, não ignorem aqueles conhecimentos que vocês já têm, mas estudem com mais vontade aquelas coisas que vocês têm mais dificuldade, para que vocês consigam aprimorar o conhecimento de vocês. E, por fim, lembrem-se nessas dicas que gramática e interpretação de texto lá nas provas do Enem, e aqui eu não estou falando só de língua portuguesa, eu estou falando da interpretação que vocês vão fazer nas questões de todos os componentes curriculares e também o que vocês vão interpretar com relação, por exemplo, aos textos de apoio lá da redação. Tanto a gramática quanto a interpretação de texto no Enem, elas são aliadas e não inimigas. Vocês não vão brigar com as duas, vocês não vão fazer ali uma luta, uma disputa. A ideia aqui é que a gente consiga trabalhar com as duas em conjunto. Ou seja, a gramática no Enem, ela vai ser usada para explicar como um aspecto linguístico funciona dentro de um texto. Ela não é cobrada de forma isolada. O que quer dizer isso? Presta atenção aqui. Quando eu digo que ela não é cobrada de forma isolada, eu estou dizendo o seguinte, dificilmente uma questão do Enem, eu não me lembro de nenhum caso, vai pegar, vai botar um texto, vai botar uma frase do texto e vai pedir para vocês qual é o sujeito dessa oração. Ah, é sujeito simples, composto. Isso é muito comum em provas de vestibulares e principalmente prova de vestibulares de universidades federais. Esse conteúdo mais gramatical puro. A prova do Enem não vai cobrar gramática de forma isolada. Mas saber, por exemplo, a diferença entre uma oração sem sujeito e uma oração com sujeito simples faz às vezes vocês entenderem a intencionalidade com que aquela frase foi escrita. E isso ajuda vocês a entenderem a interpretação dessa frase. Então, de novo, não é isolado, mas saber a gramática ajuda com que vocês compreendam as questões. E também, a gramática não é abordada de forma preconceituosa. Ou seja, quando a gente está falando aqui em estudo de gramática, a gente não está falando no Enem de modo nenhum que saber mais gramática, de ter mais conhecimento linguístico torna a pessoa A ou a pessoa B melhor do que outra. A gente sempre trabalha a gramática aqui com essa ideia de que existem múltiplas maneiras de se falar dentro do português. Inclusive, tem aulas sobre isso. Vocês podem retomar e assistir de novo essas aulas. A gente já falou sobre preconceito linguístico, sobre variedade linguística, sobre regionalismo e também sobre como a linguagem muda ao longo do tempo. Tudo isso a gente já abordou. Vocês podem retomar para entender que quando a gente fala de gramática, a gente fala que existe uma normativa para que a gente possa se comunicar. Mas que essa normativa não é assim estanque como às vezes a gente olha lá na escola. Então, entender essa linguagem como uma maneira não preconceituosa de se olhar a língua. Vamos olhar mais uma questão aí para finalizar nossa aula de hoje e entender como é que isso vai funcionar na prática. Tem um texto aí do Enem de 2014. É um poema, como a gente consegue ver pela organização estrutural do nosso texto, que tem como título tarefa. E o nosso poema diz o seguinte. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros o quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis. E quando em muitos a não pulsar do amargo e injusto e falso por mudar, então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Aqui a gente tem a questão. O que a questão nos pede? Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam, para além de sua função sintática, letra A, a ligação entre verbos semanticamente semelhantes, letra B, a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis, letra C, a introdução do argumento mais forte de uma sequência, letra D, o reforço da causa apresentado no enunciado introdutório, ou letra E, a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Vamos olhar as alternativas ali. Letra A. Vamos fazer essa, né? Vamos dissecar a nossa questão de novo. Letra A. A gente está falando ali da conjunção mas, e a nossa alternativa fala sobre verbos semelhantes semelhantes. A gente sabe que o mas, como eu falei na questão anterior, traz ideias contrárias. Semelhante e contrário, né? Não combina. A nossa resposta aqui não poderia ser correta. Letra B. A oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. As vezes uma palavrinha vai fazer a gente entender a questão. São ações inconciliáveis que o mas vai trazer ali? Vamos olhar a primeira, né? Leva ali aonde ele aparece. Olha o primeiro trecho. Morder o fruto amargo e não cuspir. Mas avisar aos outros quanto é amargo. Será que avisar é inconciliável com a primeira ideia? Não, né? Avisar não é tão oposto a ponto de não poder acontecer numa mesma oração. Então, não é a nossa resposta correta. Letra D. O reforço da causa apresentado no enunciado introdutório. Bom, se a gente conhece gramática, a gente sabe que conjunções que apresentam ideia de causa seriam, por exemplo, o porquê, o pois, mas o mas não dá ideia de causa. Então, ele não pode ser a resposta correta aqui. E a nossa letra E. A intensidade dos problemas sociais apresentados, aliás, presentes no mundo. Se a gente sabe gramática, a gente sabe que são os advérbios, ou seja, os adjuntos, ou os nossos adjuntos adverbiais que vão indicar a intensidade, como mais, como muito, e não a nossa conjunção mas. A nossa resposta correta aqui seria, então, a letra C. A introdução de um argumento mais forte de uma sequência. Porque a ideia que o mas vai apresentar é sempre mais forte a segunda ideia do que a primeira. Quando eu digo assim, por exemplo, ah, ela é querida, mas me irrita às vezes. O me irrita às vezes tem um peso muito mais forte do que ela é querida. Então, se atentem a isso, porque a segunda ideia ali, depois do mas, é sempre a que tem um peso maior. Pessoal, chegamos ao final aí da nossa aula. E a minha ideia aqui hoje com essa aula para vocês é o seguinte, a caminhada aí está indo para o fim, estamos quase chegando na prova do Enem. Eu sei que tem bastante coisa que vocês se preocupam em estudar. E essas coisas são importantes e a gente viu aí ao longo das nossas aulas. Mas não deixem o estudo da gramática de lado. É importante que vocês tenham esse conhecimento gramatical para que vocês tenham uma interpretação de texto bem feita, bem fundamentada e que isso possa auxiliar vocês aí na resolução de questões como a gente viu hoje aqui na prática. A gente secou duas questões de maneira que elas ficassem muito mais claras usando para isso os conhecimentos da nossa gramática. Então, o título da aula Retomando é uma gramática que nos faz pensar. Que vocês usem esses conhecimentos gramaticais para pensar sobre a interpretação de texto. Tanto dos textos de fato quanto das questões e das alternativas. Eu espero vocês aí na nossa próxima aula. Não me abandonem. Estamos chegando aí no finalzinho e partiu passar. Tchau.